Fala galera, como se diz aquele ditado, é morrendo que se aprende. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar pra vocês duas maneiras mais fáceis de vencer o boys fera da estrela cadente adulta. Duas maneiras que eu encontrei depois de tanto ir pra vala. Alguns momentos depois... Ai gente, como eu estou cansada, cara. Usar escudo é importante, vocês estão vendo? Usar escudo é muito importante. Ficar um pouco distante em alguns momentos também é importante. Que bom que o perfumista está entretendo ele aí. Ixi, socorre minha filha, corre. Corre bem pra longe dele. O perfumista, coitado, não se ligou. Estou na praga. Estou na nojento, véi. Muita calma nessa hora. Essa pedrada dói, hein. Esse escudo aqui, gente, é extremamente útil, cara. Extremamente útil. Que veio atrasado. Vamos... Vamos pra perto dele aqui. Toma ali mais uma cinza de guerra. Toma ali mais uma. Estuna. Ai gente, eu pensei que eu ia conseguir estunar ele antes dele me derrubar, mas não rolou não. Ele é esperto, né? Ele termina de coisar a gente. Agora ele vai virar o capiroto, né? Ele já é, na verdade, né? Mas ele vai virar mais um pouco agora. Ô, merda. Eu não gosto de ficar no meio daquelas pedras ali, que aquelas... Ixi, chama o torre. Chama o torre que esse ataque aí é lascado demais, gente. Uma manazinha aqui. Desce do torrent. Vamos tentar de novo, né? Mais um stun nele aqui. Beleza, dá stun. Ataque, né? De fogo, tenta dar stun. Beleza, deu stun novo. Vamos aqui na... Dali. Ih, eu não tô nem vendo ele, gente. Vaza muito quando essa parada aí acontece. Quando essa parada também aqui acontece. Vaza muito. Perfumistazinha. Vai pra vala, parece. Perfumista, me ajuda, homem. Tu já morreu. Ih, eu também já vou, perfumista. Tô indo, perfumista. Ai, gente. Socorre, minha filha. Socorre muito. Tenta, Dali. Recupera o vigor. Dali. E dá ali, dá ali pra longe daqui, né, minha filha? Tá? Vazendo tua bala. Essas pedras véias dele, gente. Eita, mas esse escudim salva, viu? Recupera muito. Ah, gente, não tem o perfumista mais pra... Pra entreter ele, sabe? Vixe, Maria. Chama o torre de meter. Esse ataque aqui é lascado demais. Esse aqui também socorre muito. Recuperar o vigor. Recuperar o vigor. Faza muito. Eu não tenho mais mana, né? Detalhe que minha mana foi pouca aqui, viu? Toma, linojinha, tu vê. Toma, Tia! Yes! Isso aí, gente! Mas, se você quiser evitar a fadiga, tem um jeitinho bem mais tranquilex de matar este capiroto. Você vai vir aqui, nessa localização. Olha só. Eu parti aqui dessa fogueira aqui, ó. Forte do Castelo Morne. Eu vim andando aqui no torrent. Vim até aqui. E aqui vai ter aquela coisinha linda maravilhosa que você pode matar com uma flecha. E ela vai te dropar a névoa venenosa. Aqui na fogueira eu vou memorizar o feitiço. Vou colocar aqui a névoa venenosa. Mas, ela precisa de doze de fé. Então, é bem tranquilo de usar. Vamos pular aqui no cantinho. Bem no cantinho mesmo. Descer do torrent. Se abaixar. E andar. Como se você estivesse pisando em ovos, assim. Devagarinho mesmo. Muito lentamente. Porque essa nojenta aqui, ela tem um ouvido bom. Você vai de vangarim. E vai chegar lá na cacundinha dela. Chegou aqui na cacundinha. Continua baixadinho quietinho. E usa o veneno. Só isso. Você vai ficar aqui até... Ela vai se envenenar. E vai morrendo aos poucos. Vou marcar aqui. Já começou a perder HP. E aí você pode só sentar e relaxar. Acabou o veneno. Vamos pular um pouquinho? Quem aí curte um Game of Thrones, hein? Dá pra colocar a leitura em dia. Oi, amiga. Mais tarde, vamos levar as crianças no parquinho, viu? Tu lembra daquele bom escapiroto nojento que eu tava sofrendo pra ele? Pois é. Tá indo pra vala aqui já, viu? Aí dá pra gente se ver hoje. Tá? Beijo. Até mais tarde. Galera, então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o inscreva-se aí. Se você já é inscrito, deixa aquele likezão. Tá bom? Super beijo. Tchau. Tchau.